E aí, seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, deixando aquele like para fortalecer o canal e me sigam nas minhas redes sociais, tá tudo na descrição de todos os meus vídeos. É o seguinte, hoje eu vou desenhar mais um personagem do Dragon Ball, é isso aí, hoje eu vou desenhar o Kid Buu, esse grande vilão do Dragon Ball, então vamos lá, passo a passo aqui no canal Na Ponta do Lápis, vamos lá, começar aqui ó, vou fazer ele de frente, então vou fazer bem aqui em cima da folha aqui ó, fazer aqui um pequeno círculo aqui, vai ser a cabeça do Kid Buu. Vou fazer ele com a boca aberta, então vou fazendo aqui para baixo mesmo, fazer a linha reta aqui ó, que ele está olhando para frente né, a boca dele vai estar bem aberta, bem exagerada, então eu vou puxar bem para cá ó a boca, parte da boca dele aberta, mais ou menos assim, só para ter uma base, bem aqui vou passar a linha horizontal aqui ó, onde vai ficar os olhos do Kid Buu, vai ficar nessa região aqui, por aqui, o nariz dele é bem aqui ó, só dois pinguinhos aqui, e aqui dentro aqui vai ser, essa parte de baixo vai ser a boca dele aberta, a parte de cima é bem arredondada, bem aqui ó, tem aquele, tipo um topete que ele tem né, pronto, por assim, mais ou menos assim, aqui a parte da orelha dele, puxa aqui ó, um lado e puxa aqui do outro lado, e o ombro aqui do outro lado e o ombro aqui do outro lado, pronto, aqui ó, aqui no centro aqui, vou fazer aqui a parte do peitoral dele, aparecendo aqui um pedacinho né, porque a boca vai cobrir a parte da frente do peitoral, mas como aqui é um rascunho, eu posso passar aqui por dentro da boca aqui ó, o formato peitoral, depois eu apaco a borracha, aparecendo aqui para aqui do abdômen, eu dou uma ajeitada aí quando eu for finalizar, eu já desço aqui ó, já aperto o final aqui do abdômen aqui, chegando aqui perto da vireia, pronto, aqui a parte da boca como eu falei né, ele vai ficar aberto, fazer alguns dentes aqui, eu bem afiado, a língua vai ficar bem aqui no centro, e aqui vai ficar a boca dele aberta aqui em cima, que é a parte em cima da boca, que eu aproveitar e fazer aqui os dentes aqui, tem uma base, menos assim que eu quero que fique, os olhos ele tá com raiva, fechar aqui um lado, fechar aqui do outro lado aqui, pequeno círculo aqui, outro aqui, mais ou menos assim né, mais ou menos assim, agora vamos descer aqui ó, o braço dele aqui, o braço dele tá meio colado aqui ao corpo, a parte aqui do braço, bem aqui, pegando aqui na beirada aqui ó, do corpo, e já saindo pra fora ó, tem uma cor do outro lado ó, pegando aqui ó, a beirada do corpo, saindo pra fora, a parte aqui dando forma aqui ao braço, já chegando aqui perto do ombro dele já ó, tem uma cor do outro lado ó, mesmo esquema, aqui o ombro dele aqui, dando forma aqui ao braço, também tem umas esferas aqui né, uns buracos aqui no braço dele, vou dar aquela retocada, minha cabeça também tem uns buracos aqui, uns saídos aqui, e já posso puxar aqui ó, pra cá agora ó, o antebraço pra cá, e o antebraço pra cá, puxa aqui o antebraço, tem uma espécie de bracelete por aqui, chegando perto do punho, pelo menos assim, que eu já posso fazer a mãozinha dele fechada aqui ó, que é o dedão, a mão dele aqui fechada, o punho né, pelo menos assim, do outro lado eu faço a mesma coisa, vai ter uma base, puxa aqui o antebraço, eu faço as peças de bracelete aqui, já faço o punho dele também fechado, igual aqui ó, pelo menos assim, pronto, agora eu vou fazer a parte de baixo, dar uma subida aqui né, a gente aqui da folha, fazer aqui a parte de baixo aqui ó, ele tá com a perna aberta, fazer o eixo aqui ó, perto da virilha, ele tá com a perna pra cá ó, marcação do joelho, eu desço pra cá ó, a parte da canela aqui ó, uma coisa aqui ó, eu vou puxar pra cá, a parte da, a perna aqui da coxa, eu faço o joelho, e aqui eu puxo aqui a parte da canela, a parte inferior, a pé, aqui tem um cinto que ele tem aqui ó, vou segurar a calça dele, no meio do cinto aqui tem a letra M, puxar aqui a fivela do cinto, e já posso fazer a calça dele bem folgada ó, puxar a calça dele aqui por cima, puxar bem folgadona mesmo, pelo menos assim, bater uma base, eu vou fazer a mesma coisa ó, puxar a calça dele aqui bem folgada, pelo menos assim, e aqui eu já puxo, o sapateiro aqui ó, e aqui eu já puxo, o sapateiro aqui ó, tá aí, a base aqui do desenho aqui do Kid Bull, do Dragon Ball, vai ficar bem legal aí viu, já tô com rascunho aqui, então vou finalizar o desenho né, usar minha caneta microline, vou colorir o desenho do Kid Bull, vai ficar super legal aí, merece muito like aí, então se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, já deixa aquele like pra fortalecer o canal, e me siga aí nas minhas redes sociais, link na descrição tá bom? então se liga no vídeo aí, do desenho do Kid Bull, aqui no canal, na ponta do lápis. Sei, sei, sei que nessa luta, a minha vitória é certa, a batalha decisiva já começou, sigo sem hesitar, apenas vou vencer, alto bem mais forte do que eu, desejo conhecer, mas será que poderão dizer, de onde vem meu poder? Meus limites, vou superar, e o que vem a seguir, até deuses posso enfrentar. Vou, vou mostrar toda a força, mesmo entre o céu e a terra, todo sentimento posso deslubrar. sei, sei, sei que nessa luta, a minha vitória é certa, a batalha decisiva já começou, pronto, voltei ó, olha como ficou bem legal aqui, o Kid Bull aqui do Dragon Ball ficou show aí, merece muito like aí, então vou assinar aqui ó, então valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.